meu deputado, meu governador nós fizemos uma campanha pra vocês atenda a nós por favor não é nós, é a estrada que é do governo do estado, é da DR tô aqui fazendo um pequeno vídeo dessa situação que encontra vamos, pode tocar faz favor, tô em cima da caminhonetinha da prefeitura, onde nós estamos fazendo esse vídeo pode, por favor nos atenda aqui, é uma estrada da PR 151, olha a situação que encontra isso aqui, onde o PMDB tá moendo nós aqui devido isso, fomos companheiros ser o governador, fomos companheiros os deputados do lado do governador agora encontramos essa situação aqui em Salto Pararé e veja bem a mesma PR que sai lá de Ribeirão Claro, vem pra Carlópolis toda a situação é confortável, mas a nossa aqui é muito crítica, muito crítica essa aqui é a PR 151 é o trevo de Jaguaraíba que sai lá, sai em Cengé e sai em Jaguaraíba olha a nossa situação aqui embaixo olha aqui olha como nós transitamos por aqui olha a situação nossa que encontramos aqui em Salto Pararé veja bem governador veja bem meu deputado o recado que nós recebemos que vai licitar em março e isso devia tomar providência rapidamente vir um maquinário aqui de outro local tirar de outro lugar do estado e resolver essa situação porque há vários anos nós vem sofrendo com isso aqui há vários anos por favor meu deputado por favor passe isso no ates do governador nós fomos companheiros do governador fizemos campanha nossa equipe com o governador e veja a situação de abandono que nós encontramos aqui isso é muito ruim para nós principalmente no ano eleitoral aqui muito ruim muito ruim mesmo é e aqui é uma pequena parte da estrada da PR151 50